Ressurgida da fé e da bonança Cidade varonil, querida e forte Grande povo, tradição e esperança Salve Celso, Juazeiro do Norte Tempos idos dominava o tabuleiro Onde um grande juazeiro se ensombrava Ao lado da capelinha onde o Romeiro De joelhos bem comprito ali orava Salve hoje, ó cidade do progresso Aquela que mais cresce no Ceará Juazeiro, tu és parte do universo Teu sucesso na história ficará Um apóstolo do bem e da verdade Veio dar sua vida em oblação No Nordeste construiu uma cidade O imortal padre Cícero Romão Pela paz, pelo Cristo e pela fé Juazeiro cresceu e se fez forte De bravura e independência pôs de pé De trabalho e tradição encheu o norte Salve hoje, ó cidade do progresso Aquela que mais cresce no Ceará Juazeiro, tu és parte do universo Teu sucesso na história ficará A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL